Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Comprimamente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vim trazer uma notícia aqui, será que é preocupante? Estados Unidos fazem a maior apreensão de Bitcoin da história. 3.6 bilhões e prende casal. Vamos conversar um pouquinho disso, o que aconteceu. Primeiro, roda a vinheta. Ah, Dilson, mas você sempre disse que, ah, se você tiver criptomoedas na sua carteira, nenhum governo, estado pode confiscar, roubar, nada. Óbvio, né? Desde que você não seja um hacker e cometa um crime, né? E também não seja, né, buh, desculpa a expressão. Mas, cara, geralmente os criminosos não são inteligentes. Eles não estão nem aí e deixam por último a segurança. Vamos dar uma olhada, tem duas matérias aqui. Uma do portal do Bitcoin e do Livecoins. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu e já vou explicar pra vocês. Ó, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que na terça-feira ontem realizou a maior apreensão de Bitcoin da história, equivalente a 19 bilhões de reais ou 3.6 bilhões de dólares. Tal motante está ligado à hack da corretora Bitfinex, que ocorreu em 2016. Embora a exchange já tivesse recuperado parte dos fundos, até então as quantias eram pequenas, como 6.5 BTC. Em dezembro do ano passado, o total roubado foi 125 mil BTCs, equivalente a 27 bilhões. Aconteceu em 2016. O Bitcoin pode parecer um ótimo dinheiro para criminosos, entretanto ele não é. Como eu falei, cara, Bitcoin não foi feito pra criminoso, pra quem quer fugir da justiça, não. É pra nossa proteção, né, proteção de capital, pra você não perder seu poder de compra. Não foi feito pra hacker, pra nada, pode ser utilizado pra isso, igual pra golpe. Mas não foi pra isso que foi feito o Bitcoin. Foi contra governos, né, que imprimem dinheiro e acabam desvalorizando a moeda. Então vamos lá. Afinal, a transparência da sua blockchain facilita as investigações policiais, como é neste caso. Estados Unidos prende dois suspeitos e apreende 19 bilhões. Embora a nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos tenha sido publicada apenas na terça-feira, esses 94 mil BTCs já haviam sido movimentados na terça-feira passada. Muitos acreditam que os fundos ainda estavam sob o domínio dos hackers. Entretanto, agora sabe-se que o governo americano estava por trás dessa movimentação. Além de recuperar o dinheiro, né, o governo dos Estados Unidos também afirmou que duas pessoas foram presas. Leah Leinstein e sua esposa Heather Morgan, ambos de 31 anos, ambos de Nova York. As prisões de hoje mostram que tomaremos uma posição forte contra aqueles que supostamente tentam usar moedas virtuais para fins criminosos. Então somente para fins criminosos. Aqui tem uma outra reportagem que é do portal do Bitcoin, né, com a mesma informações. Lembrando, o que que aconteceu? É, olha aqui ó. Em uma tentativa fútil de manter o anonimato digital, os acusados lavaram os fundos roubados por meio de um labirinto de transações de criptomoedas. Só que, cara, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Eles hackearam a Bitfinex. O que que a Bitfinex fez? Bitfinex, né, avisou, né, as autoridades e também contratou uma empresa que estava monitorando, né, esses 120 mil Bitcoins. Então, uma hora ou outra, né, o cara podia até comprar, né, sei lá, vender no P2P, alguma coisa, um, dois Bitcoins. Mas, na hora que ele foi movimentar um valor muito alto e, provavelmente, tentou usar documento falso, né, porque não ia utilizar, porque estavam rastreando, né, os Bitcoins. Foi nessa hora que a Justiça dos Estados Unidos conseguiu prender. E detalhe, ainda estavam, as chaves privadas ainda estavam na nuvem. Ou seja, prendeu o computador com as chaves privadas. Nem segurança, né, olha o nível de hacker que são esses. Então, o total foi 19 mil BTCs que foram hackeados em 2016. Só que agora a gente não sabe se vai devolver para a Bitfinex. Esse foi um dos maiores hacks da história, tá? Ou se o governo dos Estados Unidos vai leloar esses Bitcoins. Essas acusações podem resultar em 20 anos de prisão. Então, sim, foi a maior apreensão da história de Bitcoin. Cara, nossa, foi muita coisa. Mas o que aconteceu foi isso, né? Eles contrataram, né? A Bitfinex estava atrás, óbvio, né? Porque na época do hackeamento, valia 94 milhões de dólares. 74 milhões de dólares. Agora é 3.6. O total em reais... Vou até colocar em reais. 19 bilhões. Cara, é muita coisa. Meu Deus do céu. Mas como eu falei, já estavam monitorando, né, esses Bitcoins. Então, quem utiliza Bitcoins para fins criminosos, né, relaxa. Ninguém vai atrás dos seus Bitcoins, dos seus satoshis, das suas moedas. Não. O governo também, pô, 19 bilhões. Mas, óbvio, né, que uma hora ou outra eles iam, né, fazer algum deslize. E o que acontece quando o dinheiro é ilícito? Sempre quando é ilícito, cara, uma hora ou outra cai a casa. Não adianta, né? Como eu falei, o Bitcoin, as criptomoedas, não foi feito para criminosos, para você fugir da justiça. Nem nada. É para você preservar o seu poder de compra. Você tem que comprar, né, utilizar as criptomoedas honestamente. Né, claro, né, não é eventual investigação de alguma coisa que você não esteja, né, envolvido no caso, né. É bom você ter uma carteira de hard wallet para isso. Para evitar, né, que os seus Bitcoins sejam apreendidos, né, até você provar que não cometeu nenhum crime, né. Nesse caso, não hackeou, não enganou ninguém. A gente, eu nunca fiz apologia a nenhum tipo de crime, né. As criptomoedas têm que ser usadas de maneira séria e por pessoas de bem. Mas nesse caso aí, né, que bom que aprendeu uma hora ou outra. Como eu falei, cara, os ladrões são burros. Eles não vão fazer... Cara, eles vão usar documentos falsos. Vai fazer tudo no esquema para poder, né, lavar o dinheiro nesse caso, né, desse roubo. Então, para você não ser roubado, tem uma hard wallet. Se até a corretora foi roubada, a exchange não é carteira. Não lembro se a Bitfinex, né, se ela... Como o valor não era tão grande, 70 e poucos milhões, né, desses dois, né, 19 bilhões de reais. Mas, cara, não sei se ela devolveu para os clientes o valor, né. Eu não tinha nem entrado, acho que, no Bitcoin. Eu não lembro. Ocorreu em 2016. Eu comprei Bitcoin no final de 2016. Perdi tudo até agosto de 2017, né, em 300 mil golpes de pirâmides que eu não conhecia. Mas, eu tinha utilizado a Bitfinex no começo. Utilizei a exchange normal, mas a exchange não é carteira, não é lugar para você deixar. Deixe numa hard wallet de preferência. Quem quiser comprar, já sabe, o link está na descrição. A gente tem uma variedade de hard wallets na CryptoBR, beleza? Só a Trezor T, que ainda não tem, porque está faltando o Silício, beleza? Bom, então é isso. Um hack, né, de, nossa, 19 bilhões que eles recuperaram. Vamos ver se, né, o governo vai tirar, vai pegar esse valor, vai devolver para a corretora. Ou se, né, vai morder uma parte. Porque aqui no Brasil, você sabe, né, quando qualquer empresa, pirâmide financeira, vai, é, tem, né, os bens apreendidos, os donos são presos, tudo. Primeiro, a receita cobre o imposto. Para depois, todo tipo de imposto, para só no fim, no final da lista, vêm os prejudicados, né? O governo quer muito o seu bem, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto de corre atrás e fui. É, deu ruim para os hackers, hein?